A investigação foi iniciada através de denúncias de populares que se dirigiam ao INCRA para regularizar a documentação de suas propriedades rurais. Todavia se sentiam constrangidas pelo fato do servidor público investigado solicitar valores para a realização de um serviço que é gratuito. Caso não pagassem esse valor de propina, seus processos demorariam além do prazo normal. Com o avanço das investigações, apuramos que esse servidor recebia dinheiro em espécie, como também utilizava-se do PIX de uma de suas filhas para receber o valor de propina. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão do servidor público investigado. A deflagração vai possibilitar a identificação de outros participantes, já que nós temos conhecimento de que terceiros também se beneficiavam desses atos de corrupção. E então, vamos lá.